Nino black tá louco pra caralho Vai! Mano de facinho, sente essa pancada Tem o do coque na cena, pega Eu convoquei a safadosa, fim de ano vai gerar Depois que der meia noite, tu foge de casa pra poder me dar Já bearam a buca no quarto do meu barraco Vai ser fogos estourando, então me tapa no teu rabo Vai ser fogos estourando e eu te pegando de quatro Tem a meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo Virada de ano, eu catucando, ela gemendo Virada de ano, eu catucando, ela gemendo Eu tô fudendo Fudendo Eu tô fudendo Fudendo Vira pirada de ano Eu catucando, ela gemendo Eu batucando, ela gemendo Barão do beat Só lança a pedrada Eu convoquei a safadosa, fim de ano vai gerar O tempo que der meia-noite, tu foge de casa pra poder me dar Já ardei a arapuca no quarto do meu barraco Vai ser fogos estourando, então me tata no teu rabo Vai ser fogos estourando e eu te pego ano de quarto Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Virada de ano eu catucando, ela gemendo Virada de ano eu catucando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Virada de ano eu catucando, ela gemendo Eu catucando, catucando, catucando Eu catucando, catucando, ela gemendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Eu tô fudendo, 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 fudendo Pira pirada de ano, eu cato candela gemendo